Você curtiu a série Barrados no Baile? Pois é, deixou muita saudade. E quem também deixou muita saudade é o ator Joe E. Tata, conhecido por interpretar Nat Push, o dono da lanchonete da série Barrados no Baile. Ele morreu nesta quarta-feira, 24, aos 86 anos de idade. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela filha do ator Kelly Tata, em uma página de financiamento coletivo. Ela tinha organizado uma arrecadação para ajudar com os cuidados dele. Durante dez temporadas da série, entre 1990 e o ano 2000, Joe interpretou Nat, o proprietário da lanchonete, que conquistou o coração de muita gente que curtia essa série e que até hoje deixou muita saudade. A informação é de que ele tinha Alzheimer e estava se tratando da doença. Curte, comenta, compartilha. Blog Social Notícias.